A história real do sequestro de um avião com passageiros por um terrorista no Brasil vai virar filme. Tudo é gravado na PRH 9 Produções, espaço que abrigou os estúdios Veracruz. Esta é uma das cenas mais tensas dos três meses de gravação. O sequestro do voo 375 conta a história real que aconteceu em 1988, quando um homem armado tentou sozinho fazer com que o piloto jogasse a aeronave sobre o Palácio do Planalto em Brasília. O avião da companhia aérea VASP fazia a rota Porto Velho-Rio de Janeiro quando foi sequestrado. A cena retrata o momento em que o piloto faz uma manobra arriscada, mergulhando em parafuso para depois pousar o avião. Foi maravilhoso porque cada um tinha uma reação real. Alguns ficavam muito assustados, outros riam, outros não sabiam o que fazer com a gravata, que a gravata grudava no rosto, o cabelo que ficava em pé ia para o rosto da pessoa. Foi sensacional. Toda a fuselagem do avião não existia, então a gente teve que criar todo esse esqueleto em volta do avião para poder segurar as peças de teto e depois uma fixação mais especial ainda para a hora que fosse girar, né? Porque tem uma hora que o avião vira mesmo, fica de cabeça para baixo, as pessoas caminham pelo teto do avião. Com um investimento de 15 milhões de reais, o longa se une às grandes produções do cinema nacional. E o único lugar no Brasil capaz de gravar um projeto com essa dimensão é esse aqui. Os pavilhões e estúdios de São Bernardo do Campo, que são o templo do cinema brasileiro. Há a PRH 9 Produções, espaço que abrigou os estúdios Veracruz, onde o país ganhou notoriedade no setor. É aqui também que são gravadas grandes produções da Band, como o reality show Masterchef. A gente tem aqui uma grandiosidade técnica a nível global, a gente tem um filme de ação que é um gênero por si só bem complexo e a gente tem uma equipe 100% brasileira com uma história totalmente nacional e com um nível de competência de produção e de pós-produção que não deixa a desejar para nenhum concorrente mundial, vamos dizer assim. O sequestro do voo 375, previsto para estrear no fim de 2023, é uma parceria da Disney com a produtora Estúdio Escarlate, com direção de Marcos Baldini, o mesmo de Bruna Surfistinha e Os Homens São de Marte. Eu acho muito legal a ideia de fazer um filme de gênero que conte uma história tão brasileira, que fala também sobre o país, sobre as pessoas, sobre o inconsciente coletivo de um povo que se sente traído pelos governantes. Todos esses temas são muito interessantes. Estar no Estúdio Veracruz, para a gente, é ampliar essa coletividade para uma ancestralidade do cinema. Você tem aqui referências como Mazaropi, como Lima Barreto, como Tônia Carreiro, como grandes nomes da cinematografia que passaram por aqui, e a gente está um pouco se sentindo abençoado por essa coletividade da indústria do cinema brasileiro. Mazaropi 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 Mazaropi